Girando, girando, tem mais informação, agora acionando o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. Você vai ver agora que um grupo de colombianos foi preso por praticar furtos em pelo menos cinco farmácias aqui de Goiânia. Olha aí, o que chama atenção é que as mulheres com uma sacola, né? A sacola tinha ali uma espécie de um metal para evitar detector de metal, essa coisa toda, né? As mulheres furtavam nas farmácias, agora os homens tinham um papel fundamental nessa história e quem vai trazer mais detalhes é o Divino Rufino. Conta pra gente, Divino. Olá, Luares, esses seis colombianos alugaram um carro em São Paulo e vieram para Goiânia. E em um único final de semana, esse final de semana agora passado, eles furtaram cinco farmácias, prejuízo total de 100 mil reais. Como você disse, a mulher do grupo, eram cinco homens e uma mulher, a mulher era responsável por pegar de fato os produtos ali na farmácia e colocar dentro da bolsa, uma bolsa que tinha um revestimento de alumínio para não disparar o alarme. E os homens ficavam ali conversando, tentando distrair os atendentes da farmácia. Vamos conversar com o Tenente Luiz Alexandre, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Tenente, boa tarde. Eles vieram de São Paulo pra Goiânia, já planejando praticar esses crimes. Exatamente. Boa tarde a todos. Foi feito todo um levantamento de inteligência e verificou-se que esses indivíduos aí já tinham cometido esse tipo de crime, tanto no estado do Acre como no estado do Tocantins. Então foi verificado aí que eles alugaram esse veículo lá em São Paulo, já com a intenção de levar esses produtos de furto pra cidade de São Paulo. Ainda não conseguiu identificar aí quem é o receptador, mas já se sabe que levaram esses produtos, que levariam esses produtos aí para São Paulo. Eles vieram então para Goiás. Na verdade, foram cinco farmácias aqui em Goiânia e uma em Aparecida de Goiânia. Posteriormente a esse levantamento de inteligência, as nossas equipes identificaram que eles se utilizavam de um veículo Fiat Cronos, de cor branca. E sabendo dessa situação, as nossas equipes, sabendo a placa do veículo, conseguiram localizar e abordar esses indivíduos lá no setor Santa Genoveva. Realizada a abordagem, foi encontrado diversos produtos aí furtados na farmácia. O pessoal realmente é da Colômbia, cinco homens e uma mulher. E os indivíduos aí do sexo masculino, eles adentravam até os estabelecimentos. Todas as farmácias aí eram daquela rede Pacheco. Eles adentravam, distraíam os atendentes. Enquanto isso, a mulher que sabia ali mais ou menos quais produtos de skin care eram mais caros, ela se aproveitava ali da distração e realizava os furtos desses objetos. Essa sacola tinha um revestimento de alumínio, é isso? Exatamente. Ela se utilizava de uma sacola de papelão. E ela mesmo revestiu de alumínio por dentro, para que esses produtos aí não apitassem na hora que ela saísse dos estabelecimentos. Acho que está todo mundo curioso, querendo saber se essas pessoas, esses colombianos, falam português. Eles chegavam ali na farmácia para fazer a compra, falando português, falando portunhol. É, eles falam bem enrolado. Eles não conseguem comunicar muito bem, mas assim, aquela coisa que dá para a gente entender. Não é um português tão bem falado, mas o pessoal da farmácia conseguia entender mais ou menos. E até porque não precisava falar muito. Um deles fingia que estava passando mal e ali os atendentes tentavam a todo momento ali ajudar ou consolar o indivíduo ali que estava passando mal e a mulher se aproveitava dessa situação. E logo depois eles já se retiravam rapidamente. E o foco ali eram os produtos, como o senhor disse, de skin care, né? Produtos ali para pele, protetor solar, maquiagem, produtos caros, né, Tênin? É, pode saber aí que num final de semana o prejuízo avaliado aí é de 100 mil reais. Então, realmente são produtos mais caros. Como que fica a situação deles agora? Eles estão presos e vão responder por quais crimes? Então, eles foram conduzidos aí para a central de flagrantes. Vão responder pelo furto qualificado, que é o de associação de duas ou mais pessoas, com pena prevista aí de dois a oito anos, fora a associação criminosa. Isso aí vai ficar a cargo lá da Polícia Civil. Polícia Civil, inclusive, que vai dar continuidade aí às investigações para tentar localizar o receptador, porque tinha já uma pessoa pronta para comprar, adquirir esses produtos em São Paulo. Exatamente. Ficamos sabendo aí dessa situação de que há um receptador em São Paulo, ali na região do Brás, que receberia esses produtos de furto. Tenente Luiz Alexandre, do 38º Batalhão de Polícia Militar, obrigado pela entrevista. Está aí, Oloares. Os colombianos estão presos à hora. O Divino, agora, inclusive, tem aqui o pessoal de uma farmácia na Avenida Goiás com a quatro, dizendo que eles agiram lá também. Quais eram os bairros que eles agiram normalmente aqui em Goiânia? O Oloares está recebendo mensagens de telespectadores, um atendente de uma farmácia relatando que esse grupo agiu numa farmácia ali na Avenida Goiás. Em quais bairros esse grupo atuou e praticou esses furtos? Aqui, geralmente, essa região central, região do centro, Campinas, Vila Nova, é o lugar onde eles tendem a fazer mais isso, justamente por conta dessa região central. Então, você aí, dono do estabelecimento ou funcionário do estabelecimento que teve, seu estabelecimento furtado, que reconhece os indivíduos que passaram lá, que passaram por essa situação de passar mal, entre em contato aí com a Polícia Militar ou mesmo vá à delegacia mais próxima para fazer o registro para que a gente possa identificar e ver se conseguimos localizar aí ou mais indivíduos ou até saber aí a origem da receptação. Volto com você, Oloares. Obrigado, Divino. Parabéns aí aos policiais do 38º Batalhão. Esse pessoal de Campinas e centro é do 38º Batalhão, essa galera sofre com esses malas, viu? É ladrão de uísque, é ladrão de creme dental, é desodorante. E eu fiz uma pergunta, viu, Yuri? Eu fiz uma pergunta para comerciantes. Por que que os ladrões, por que que tem tanta gente furtando desodorante aerosol? Né? Qual a explicação? É porque o morador de rua quer um perfume, alguma coisa? Não, amigo. Eles cheiram essa porcaria para potencializar o efeito do crack. Sabia disso? Eles usam isso para potencializar o efeito do crack. Era só o que me faltava agora, usando desodorante para usar junto com o crack. Se já não bastasse a porcaria, eles usam.